Paulito Um meneco que um pongo é falado, maguei Que punha toda a Joana maluca Que punha toda a Joana maluca Risca, pisa, troca o passo, mas ainda é malandro As histórias daquele mar são areal Maria tinha beleza falada, maguei Que punha sempre o mocota, maluco Que punha sempre o mocota, maluco, maguei Camomio, camomio, arrastou, maguei Se o Samba chama, minha gente em Lumaia cai no arrastão Camomio, camomio, arrastou, maguei O povo reclama só pra dizer um refrão, outra vez Camomio, camomio, arrastou, maguei Sempre nas camas, sem confusão no coração Camomio, camomio, arrastou, maguei O Samba reclama só pra dançar o salão É só cansar No nosso tempo d'Angola renovada Da tarraxinha Da tarraxinha, o duro e da pedrada O Samba não perdeu O Samba não perdeu licença Que o Samba é a voz de caminho ao cunene Que o Samba tem o sangue da Gingama Dele desce da vida e seis nossas bandeiras Pogos e bongas e marrês não tem brincadeira Que a voz do poeta faz levantar a poeira Que a voz do poeta faz levantar a poeira Uauê, uauê, mamengolê Uauê, uauê, mamengolê Uauê, uauê, mamengolê Tá bem bom E a gente no manhã cai no arrastão Camomio, camomio, arrastou, maguei Comandou O nosso povo reclama Só pra dizer o refrão outra vez Camomio, camomio, arrastou, maguei Comandou Camomio, camomio, arrastou, maguei Nosso Samba reclama Só pra dançar o salão O povo só pra doçar o salão Camomio, camomio, arrastou, comandou Se o Samba tem o meio salão Camomio, camomio, arrastou, comandou Esquidumbidumbarembare Esquidumbidumbarembarembarembarembare Camomio, camomio, arrastou, comandou Se o Samba chama, minha gente no meio cai no arrastão Cai no arrastão do Samba Arrastou, comandou, e põe de lado Esa força é que paulação, paulação, paulação Tchau, tchau.